Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso e dá pra fazer rock sem guitarra? Bom, esses dias eu tava escutando um disco e achei que seria legal trazer esse tema aqui pra vocês e mostrar uma lista com quatro bandas e alguns discos ali no meio que sim, é muito possível fazer rock sem guitarra. Então, como de costume, pode lembrar que essa lista aqui não tem nenhuma ordem específica, que todos os nomes citados ficam na descrição do vídeo. E antes da gente ir pro vídeo em si, eu quero te convidar a se tornar membro aqui do canal. A pequena mensalidade que você paga, e aí você tem direito a vídeos exclusivos semanais. Aí tem visita à loja de disco, cuidado com os discos, recomendações exclusivas, enfim, várias e várias coisas que valem bastante a pena. E também tem o nosso grupo do WhatsApp, que a gente vive conversando, trocando recomendação, é bem legal. Então é só clicar aqui embaixo no Seja Membro pra ver o plano de Membro Som de Peso. Então agora sim, sem mais delongas, vamos lá! Bom, pra começar a lista de hoje, eu quero trazer o disco que justamente me inspirou a fazer essa lista aqui, que é o Cure for Pain, do grupo Morphine. Eu gosto tanto desse disco, eu até recomendei ele lá no Instagram, que eu ponho, né, praticamente não, né, eu ponho um disco por dia pra vocês conhecerem, e aí me desistala, eu falei, não, vou fazer essa lista e levar lá pro pessoal do canal. Vale lembrar que eu também já fiz um vídeo muito mais detalhado, né, falando de toda a carreira do Morphine, de tudo que aconteceu com eles, mas vale lembrar que eles são uma banda de Boston, que surgiu em 1989, e era formado pelo saxofonista Dana Coley, o baterista Jerome Dupree, que depois foi substituído pelo Billy Conway, e também o guitarrista Mark Sandman, que já conhecia o Jerome, e aí eles resolveram fazer uma banda juntos. E aí vocês podem se perguntar, ué, guitarrista o Mark Sandman? Exatamente, ele era no começo guitarrista, mas ele também era um grande multi-instrumentista, e aqui no Morphine ele vai tá tocando contrabaixo, inclusive um instrumento que ele mesmo acabou construindo, que às vezes tinha duas ou três cordas, dependendo do modelo. E esse contrabaixo bem diferente, né, aliado ao som do saxofone barítono, que tem um som mais grave, fora também a todo o peso da bateria, acaba criando essa sonoridade única do Morphine, que é uma mistura de rock alternativo, com alguns temas mais jazzistas, até um pouco de blues, dependendo da música, mas sempre de forma muito intensa, seja nas partes mais aceleradas, assim, mais explosivas, e até mesmo nas partes mais melancólicas, que é daquela que você escuta e realmente, assim, dói no peito. O primeiro disco que eles lançaram foi o Good, um álbum de 1991, que é um álbum muito bom mesmo. Mas a minha principal recomendação aqui do vídeo de hoje fica pro segundo álbum deles, que é justamente o Cure for Pain, que eu comentei, que é a inspiração aqui pro vídeo, lançado em 1993, num disco muito mais fluido do que o anterior, que ele, né, tem essa sonoridade mais grave, mais densa, que nem eu comentei com vocês, só que é um disco que já traz umas camadas extras ali, pelo menos pra mim, de melancolia. Então é um disco muito bonito mesmo, até pelo nome, né, Cura da Dor. E esse disco foi responsável também por ser, assim, a explosão do Morphine em outros países. Eles eram uma banda dos Estados Unidos e foi a partir desse disco que eles começam a fazer vários shows ali na Europa e também pelo Japão. Pra quem curtia essa sonoridade mais etérea e onírica, mas sempre muito densa, melancólica, muitas vezes, vale muito escutar os próximos discos deles, que são o Yes, o disco de 1995, que aí sim foi o meu primeiro contato com eles. Escutei esse disco quando eu era adolescente. Tem também aqui o Like Swimming, esse disco aqui deles lançado em 1997, que é até hoje o disco mais vendido da carreira deles. E também não posso deixar de recomendar o The Nights, esse álbum aqui maravilhoso, que já tem umas pegadas bem diferentes dos outros discos, já tem ali uma expansão sonora diferente. É um disco que saiu no ano de 2000, mas, infelizmente, o Morfine termina em 1999. Esse daqui é um disco óssemo, né? Porque o Mark Sandman, infelizmente, acaba falecendo no próprio palco. Ele tava tocando ali na Itália, numa cidade bem pequenininha, e acaba tendo um infarto assim, fulminante, e morre ali mesmo no palco. Então é uma pena que o Morfine só tenha esses discos aqui, mas, enfim, uma banda espetacular, que pra quem não conhece, vão, escutem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é um som muito diferente mesmo. Bom, pra minha segunda recomendação aqui de hoje, eu quero falar do álbum Lock, o primeiro álbum da carreira solo do Arnaldo Batista. Numa breve contextualização aqui pra vocês, vale lembrar que o Arnaldo foi um dos fundadores do grupo Mutantes, ao lado do seu irmão, o Sérgio Dias, e também da Rita Lee, inclusive com quem ele foi casado por um tempo. O relacionamento da Rita com o Arnaldo já não tava dos melhores, eles andavam brigando muito, entre várias outras coisas mesmo, e em 1972 eles terminam esse relacionamento. No ano seguinte, a Rita é expulsa dos Mutantes, ou deixa a banda, dependendo de quem conta a história, e depois o próprio Arnaldo também deixa os Mutantes ainda em 73, depois da gravação do disco O A e o Z, que é o disco mais assim, um lance rock progressivo e tal, que foi gravado nessa época, mas acabaram engavetando esse disco e lançando somente em 1992. Com isso, sem banda, sem esposa, sem praticamente nada, o Arnaldo se afunda numa depressão absurda mesmo, e ele acaba se isolando no sítio na Serra da Cantareira, aqui em São Paulo, que é onde inclusive alguns discos dos Mutantes começaram a ser desenvolvidos. É justamente nesse período de isolamento, que ele começa a repensar a sua vida, então ele lembra dos seus erros, das suas perdas, ele lembra da Rita Lee, lembra dos Mutantes, lembra assim de uma infinidade de coisas mesmo, e acaba resumindo tudo isso justamente no lock, um disco que tem ali piano, baixo, bateria, bastante teclados, sintetizadores e tal, e somente a última faixa que tem a presença de um violão, mas é praticamente um álbum sem violão e obviamente sem guitarra. Pra esse álbum aqui, o Arnaldo tá sendo acompanhado pelos seus companheiros de Mutantes, na época, o Dinho na bateria e o Liminha no baixo, enquanto ele fica a cargo de todos os pianos, sintetizadores, teclados, e no já citado violão presente na última faixa do disco. Esse aqui é um disco maravilhoso, que eu gosto muito mesmo, eu fiz um vídeo já há muito tempo no canal, acho que vale até a pena refazer esse vídeo, porque a minha forma de apresentar é totalmente diferente, mas enfim, é um álbum maravilhoso, muito triste, muito melancólico, no qual o Arnaldo abre o peito e realmente mostra pra gente todas as suas inseguranças, as suas tristezas, é um álbum espetacular, e quem nunca ouviu esse disco, por favor, vai escutar, porque ele tá disponível nos streamings, dá facinho pra achar ele. Bom, agora pra minha terceira recomendação, eu quero falar de uma banda de rock progressivo inglesa, e claro, eu podia citar o Emerson Lakin Palmer, né, mas seria uma escolha meio óbvia pra esse vídeo aqui, eu já falei deles recentemente num vídeo, eu falei, não, dá pra achar outras bandas. Então, por isso eu tô trazendo aqui o Greenslade pra falar pra vocês. Esse grupo aqui foi formado em 1972, com dois integrantes de uma outra banda, que é maravilhosa, que eu recomendo muito, é um grupo chamado Colosseum, e os integrantes eram o tecladista Dave Greenslade e o baixista Tony Reeves. A ideia deles era fazer realmente um som diferente, de uma banda que tivesse dois tecladistas ao mesmo tempo. Então, pra isso, né, eles vão chamar mais um tecladista, que no caso é o Dave Wilson, que fazia parte de uma outra banda chamada Samurai, que é uma banda bem legal também. E pra fechar, o Andrew McCullough, que é um baterista, que teve ali uma breve passagem no King Crimson, participando de apenas um disco de estúdio deles, que é o Lizards, o álbum lá de 1970. Enfim, o primeiro disco que eles vão lançar é justamente esse daqui, o Greenslade, de 1973. Cara, é um álbum maravilhoso, a capa aqui, né, a original, eu acredito que ela abre aqui, mas a minha versão é nacional, ela não abre, mas dá pra ver que é um desenho aqui do Roger Dean, famoso por fazer quase todas as capas do Yes, mas esse disco aqui tem um instrumental impecável mesmo. Cara, a parte da bateria é incrível, obviamente de todas as teclas, e aí seja de piano, de órgão, de sintetizadores, enfim, um álbum maravilhoso mesmo, espetacular, um disco que é menos comentado do que deveria, mas fica aqui a recomendação pra você que gosta de rock progressivo e quer escutar uma coisa diferente sem guitarra. Ainda em 1973, eles vão lançar o segundo disco deles, o Bedside Manners Are Extra, um disco muito bom também, que vai seguir a linha do primeiro disco, aqui sim, eu tenho a versão nacional também, mas essa daqui pelo menos abre, é um disco muito legal, e aí no ano seguinte, em 74, eles vão lançar esse disco aqui, o Spyglass Guest, e aí a partir desse disco aqui, a gente tem a entrada, Clem Clemson, que vai estar tocando guitarra em várias das faixas, então pra mim isso aqui já não considera dentro da nossa lista, é claro, mas não deixa de ser um disco muito bom, tanto que esse disco aqui é o mais vendido da carreira do Greenslade. E pra quem se interessar, ainda tem mais um disco, que é esse daqui, o Time and Tide, que é um disco bem legal também, mas aqui também já tem guitarras e tal, mas enfim, dois discos de rock progressivo com guitarra, mas o primeiro, e o Bedside Manners Are Extra, são discos que não tem guitarra, então por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, espero que vocês gostem do Greenslade, enfim, fica aqui a recomendação pra vocês. Bom, pra minha quarta e última recomendação de hoje, pro vídeo não ficar muito extenso, eu quero falar de uma outra banda de rock progressivo, dessa vez um trio, formado em Colônia, na Alemanha, e é justamente o grupo Triunvirá. Esse nome do grupo vem justamente de Triunvirato, que era aquela espécie de governo no qual três homens governavam ali com poderes iguais, ficou muito famoso na Roma Antiga, quando o Júlio César, o Pompeu e o Marco Crasso estavam ali governando. E aí justamente pela banda Ser Um Trio, eles falaram, não, é um nome bacana, porque cada um dentro do disco, e aí justamente por a banda Ser Um Trio, eles falaram, é um nome interessante, porque seriam os três membros ali, todos eles com a mesma importância dentro do grupo. É uma ideia bem interessante, tanto que, eu até contei pra vocês em algum vídeo, recente, que eu falei alguma coisa do Emerson Lakin Palmer, que eles consideraram o nome de Triunvirá por um tempo, né, mas acabaram não escolhendo, e acabou ficando justamente Emerson Lakin Palmer. Mas, indo, né, pro Triunvirá, pra banda alemã, vale lembrar que eles eram formados pelo Hans-Jürgen Fritz nos teclados, o Hans Pap no contrabaixo, e o Hans Bathelt na bateria. O primeiro disco que eles vão lançar é justamente esse daqui, de 1972, o Mediterranean Tales Across the Waters. É um disco maravilhoso mesmo, que mistura rock progressivo, com várias passagens também de música clássica. Eu gosto muito do lado ar, né, que tem essa suíte chamada Across the Waters, que é impecável mesmo. Gosto bastante do trabalho dos três membros do grupo, mas, pra mim, quem realmente rouba a cena aqui, aqui é o Hans Fritz, tocando justamente o seu piano, teclado, sintetizadores, e todas as teclas. Depois do lançamento do primeiro disco, o trio virá a ter uma mudança na sua formação. Eles trocam de baixista. E aí que vai entrar o Helmut Kollen, acho que é assim que se pronuncia. E aí ele vai ter a sua estreia nesse disco aqui, que é muito bom também, o Illusions on a Double Dimple, disco de 1974. Mas aqui é um disco que já temos a presença da guitarra, justamente trocada aqui pelo Helmut, né, que vai ter violão, vai ter guitarra elétrica também, em algumas das faixas, então esse disco aqui já tá fora da nossa lista, mas não deixa de ser um ótimo disco de rock progressivo, de uma banda menos comentada do que deveria. E aí, assim, só pra fechar o vídeo e trazer mais uma recomendação do Triunfo Virá, eu quero falar do disco Spartacus, o álbum deles de 1975, que é impecável. Esse aqui é o meu disco preferido deles. Tem guitarra aqui também, então ele tá fora da nossa lista, mas enfim, eu quis acrescentar aqui, porque é um álbum espetacular, excelente, maravilhoso, de rock progressivo, e eu quis trazer essa recomendação aqui pra vocês, mesmo tendo guitarra, então a gente deixa ele de fora da nossa lista, mas sem dúvida nenhuma, vale muito a pena conhecer e escutar esse disco. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero bastante que vocês tenham gostado da escolha do tema, dos nomes que eu trouxe aqui pra vocês. É claro que eu deixei o Emerson Lincoln Palmer de fora, justamente por sua escolha mais óbvia, e eu também ter falado deles recentemente, mas com certeza entrariam aqui, quem sabe numa parte 2 eu não incluo eles, enfim, vou deixar aqui no ar. E se você tá chegando agora, ou por algum motivo não é inscrito, cara, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, que assim, é óbvio, aumenta o alcance aqui do canal, mas principalmente, a gente leva mais música, pra outras pessoas que são, tão apaixonadas por ela, assim como eu e você. Então é isso, gente, muito obrigado, um grande abraço, e até nosso próximo vídeo. Um beijo.